Fala galera, aqui quem me fala é o Utsi Sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez num formato diferente Eu chamei aqui o Dracius Opa, e aí véi? Cara, hoje Dracius a gente vai ranquear As maiores lendas do Minecraft Pra esse especial de Halloween Que vai sair no dia 31 Ah, que da hora véi, mas tem muita lenda mesmo ou não? É, na verdade tem 10 só Mas acho que vai render alguma coisa boa aqui A gente vai discutir aqui E eu acho que você vai ficar surpreso com algumas coisas Que tem aqui Você consegue reconhecer alguma dessas lendas aí? Deixa eu ver, eu consigo reconhecer A Entidade 303, Herobrine ali Tem um Herobrine pela metade Ali com um olho só Caraca, tem o O nome daquele bicho do Engrenados O Atlas, tem o Atlas Tem o Atlas, tem o Lich, tem o disco Aquele disco que tinha umas músicas estranhas Tem... Nossa, tem uns troços muito bizarro Tá faltando o Mistério Sobre do Flipnet Tá não, aquele aqui Caraca, ele tá ali, véi Só reconheço esses, véi Tem uns aí que eu não tô entendendo não Ó, eu vou apresentar ele pra vocês Pra vocês É, pra todo mundo, né? Esse aqui é o Null Esse aqui é o Mistério Sombrio Esse aqui é o Red Steve Que isso, véi? Esse é o Green Steve Esse aqui é o Disco 11 Esse é a Entidade 1 do Creative Squad, né? Uhum Esse aqui é o Leak Esse aqui é o Steve Corrompido Esse aqui é o The Miner Esse aqui é a Entidade 303 Esse aqui é o Irani B Irani B, sei lá, alguma coisa assim Esse aqui é o Herobrine E esse aqui é o Atlas E a gente vai definir agora Em qual lugar que a gente vai ficar Vai definir aleatoriamente Ou é pela ordem, tipo, do Null Até o fim Ou do Atlas Eu coloquei nessa ordem aqui Porque eu achei um pouquinho mais interessante Mas se você quiser Definir algum primeiro Vai na tua ordem aí, véi Vai na tua ordem aí Então bora aí O Null você conhece, né? Eu não Não conhece, não? O Null Cara, ele é tipo Dizem que ele é tipo o Herobrine Só que ele é do bem, sabe? Tipo, é... Basicamente, ele não faz mal aos players Ele só é uma lenda E ele não é do mal É isso Então ele faz o que, véi? O que ele faz? Ele, sei lá, pega diamante Dá diamante Ele anda pelo mapa Cara, pelo que eu pesquisei Ele não faz nada Ele só não te mata Ele não te ataca Ele só, tipo, vai aparecer Ele aparece Oxi Pra mim ele é muito merca Ele não faz nada Pois é Pô, mas tipo assim O pior é que ele é Cara, eu posso estar realmente Sem informação nenhuma aqui Mas Ele é uma das três lendas Mais conhecidas, sabe? Tipo, os mais conhecidos são ele O Entidade 303 E o Herobrine O Lick fica depois dele ainda Caraca, o Lick fica depois, véi? Que bizarro Se o Lick fosse conhecido Ah, então ele já tem um pouco de valor Ele tem, né? Mas ele não faz nada, véi Então, mas pode ser falta de conhecimento meu É, pode ser falta de conhecimento Mas, tipo assim E meu também É, você acha que, por exemplo Ele Se ele fosse do mal Ele, tipo Só por ele ser do mal Eles já serem mais interessantes? Você acha isso? Acho que sim Eu tô vendo umas fotos do Google aqui dele Pra tentar ter um contexto, véi E tem umas fotos com sangue Com coisa Como se ele fosse Sei lá Como se ele fizesse alguma coisa, véi Ele tem uma importância Não é possível É E ele é meio das sombras, né, véi? Tipo, um novo smoke Novo e lado Pelo que eu tinha visto Ele era do bem Mas, assim Eu acho que, tipo Pela estética dele, mano Ele seria Tipo, um vazio Sei lá E por ele ser Tão conhecido assim Talvez ele Acho que ele tem o valor dele, sabe? Ah, então é É verdade Agora O Mistério Sombrio O que você acha disso? Cara O Mistério Sombrio Eu acho ele tem seu valor, véi Porque ele se conecta completamente comigo Ele é um cara que odeia o Felipe Neto E que não gosta dele Porque ele usa criativo, tá ligado? Ele fica tentando ferrar o mapa dele Coisa e tal Pra mostrar que ele tem que jogar no survival É um negócio assim Então pra mim ele tem bastante valor, véi Ele é um cara Bastantíssimo aí no mundo dos games Você sabe que Que o Mistério Sombrio Tem Tem um vídeo do Amine, por exemplo Que ele, tipo Ele faz o vídeo como se ele fosse o Mistério Sombrio, sabe? Fazendo tudo que o Mistério Sombrio fez ali Mano Pra mim, se aquilo ali fosse real O Mistério Sombrio estaria no lendário pra mim, mano Aham Mas infelizmente não é Infelizmente O Amine nunca entrou lá no mapa dos Felipe Neto O Felipe Neto não deixaria, não Então vamos colocar que ele não tem seu valor E agora Red Steve Que bizarrice é essa? É a pergunta Mano Eu não achei absolutamente nada sobre o Red Steve Tipo Ele é basicamente o Steve Eu sei que ele é o Steve Que ele tem, tipo Ele é de Redstone, sabe? Mas assim Eu não sei pra que exatamente isso funciona Eu não sei se ele é do mal Eu não sei se ele é do bem Eu sei que ele é de Redstone Agora, tipo assim A gente não sabendo disso Já complica um pouco Mas eu fiquei pensando O do Red Steve, por exemplo Será que ele Ele não Enquanto passa por sistema de Redstone Ele não ativa esse sistema de Redstone E pode atrapalhar a farm das pessoas Tipo É Talvez, véi Não sei Ele ativa de propósito Coisa e tal Realmente Tô vendo aqui Realmente eu não sei nada desse Red Steve não É bem difícil Não Mas tipo assim Pensando por isso Por essa coisa Você colocaria ele em qual posição? Ah Se ele realmente quebrasse farm, véi Eu colocaria ele Pô, véi Não sei se você tem seu valor Porque tem seu valor Parece algo que tipo Olha, ele é legal Mas ele não é legal Ele tá quebrando as farms, véi Dá trabalho ele construir É, eu colocaria no meia, mano Aham É, então eu colocaria ele no meia aqui Agora, esse aqui, mano Ele, tipo assim Ele é a mesma coisa do Red Steve Ele é basicamente A versão Outra versão do Red Steve Só que verde Não tem nenhuma explicação Não tem, tipo Eu não consigo nem pensar Pra que ele seria útil Mas ele é uma lenda do Minecraft Esse aí é KKKK Ele é inútil É Nada É triste pra ele Agora, o disco 11 Esse é o disco 11 Nossa A história do disco 11 Tipo assim Ela é muito interessante Porque dizem que Tipo assim Ah, ela pode ter Pode ter sido criada Pelo Ren O'Brien E tipo assim Ah, parece que Na música Tem uma perseguição Sabe Essas coisas Tipo Eu acho isso muito interessante É mó esquisito escutar Eu lembro que eu escutei o disco 11 Quando eu era criança Eu fiquei com medo É bem uma perseguição mesmo Pessoa correndo Meio bedonho Pois é Eu não sei se isso é real Mas eu vi que não dá pra pegar Esse disco no survival Não sei não Assim, eu foguei no criativo na época Sim, sim Tipo assim Talvez exista a chance Quando o esqueleto matar o creeper Mas eu não sei se realmente é comprovado Então, pô Eu colocaria em ter seu valor Com certeza, velho Ou lendário Ou lendário Lendário, sei não É lendário é muito importante Só pra ter dois É muito importante, velho Não, então Pra mim isso não é lendário não Tem uns aí que eu gosto pra caramba Tudo bem, tudo bem Então vamos colocar em ter seu valor Entidade 1 da Creative Squad Entidade 1, velho O que é que o Entidade 1 quer fazer no mundo? Essa é a pergunta Ele tá lá só de meme na Creative Squad? Então, cara Eu não sei Eu confesso que não acompanhei direito Mas, tipo assim Ele tá se mostrando Tipo Alguém muito importante Lá na série, sabe Mas eu não sei se Tipo assim Tá lá só pra zoeira Como é que vai ser o final disso É, mas ele é só importante lá Ele não faz nada de canto nenhum, né, velho Sim Mas a questão do Tipo assim Ah, a gente compara com No caso O Mistério Sombrio Tipo Você acha que Na comparação com o Mistério Sombrio A Entidade 1 Chega a ter a mesma importância? Hum Nossa Essa comparação é interessante, velho Isso é bem interessante Eu meio que não sei direito O que essa Entidade 1 fez Direito lá no No Creative Squad Mas eu acho que Sei lá Talvez tenha a mesma importância Não tenho certeza Eu não conheço muito desse bicho aí, não Eu também não conheço muito Do Mistério Sombrio Mas, tipo A proporção que levou É alta, sabe Tanto na Creative Squad Quanto no No celular do Felipe Neto O Mistério Sombrio Aham Eu só quero ver Só as tantas O que ele faz? Juntei a Entidade 1 Para pegar o Enigma Ele faz Enigma Capturamos a Entidade 1 Não sei o que A Entidade 1 foi presa Me comunicar com a Entidade 1 Ele tá fazendo muita coisa Essa Entidade aí, velho É, tá sendo muito importante Então Aham Então é Ou é mé Ou ele tem seu valor Ele não é kkkk não É, não Kkkk não A gente tem que pensar aqui Por exemplo A questão de Dar medo, por exemplo Eu vi no primeiro episódio Que apareceu O Entidade 1 As pessoas ficaram Tipo assim Os comentários Eles falaram muito Que tipo Você tava com medo De Entidade 1 e tal E tipo assim Eu acho que O que o O que o Mistério Sombrio Apresentou Pelo menos no episódio Que eu vi Parecia muito, muito, muito Interessante, sabe Tipo O episódio próprio Que o Emine fez Como se fosse ele Agora, tipo Eu não sei Eu realmente tô em dúvida Se eu coloco Tem seu valor Se eu coloco no mé A questão é que Tipo assim Tem seu valor Pra mé Parece muito Tipo assim Muito alto, sabe Tipo Parece uma queda Muito brusca É, porque tem poucas linhas Aí, velho É Não, mas aí Tem que ter uma polêmica Tem que ter uma polêmica Então é mé Então é mé Então pode passar no mé Pode dizer que foi eu Que disse que ele é mé Então tá, beleza Agora o leak, mano Eu acho que o leak É um dos que você gosta É, eu gosto do leak, velho Eu já encontrei um monte Das cruzinhas dele por aí Fiquei com medo, velho Quando eu era criança Pois é, mano Eu preciso te falar Que o leak é brasileiro Ó Melhor ainda, velho Bicho é Ele é brasileiro Ele é daqui só, velho Pois é, mano Eu acho Pô, isso aí já eleva Num nível que, pô Aham É especial, pô Eu acho que, cara O leak Ele é muito conhecido aqui, velho Ele é muito conhecido É, mas ele é conhecido Mas o que que ele fez? Onde ele fez? Tipo assim É, pelo que eu soube Tipo assim Existem teorias de que ele era Tipo assim Alguém próximo do Herobrine Que ele era o chefe do Herobrine Sabe? Ele mandava o Herobrine Assustar os players O que que você acha disso? Ele mandava o Herobrine Assustar os players, velho Brasileiro Mandando o Herobrine O Herobrine não é brasileiro Como é que ele se comunicava Não, ele pode saber outras línguas também É verdade Pois é É muito louco ele Sei lá, velho Eu sei que ele fez muitas coisas Tipo com o Authentic Com o pessoal de lá Tipo o Tozercraft Eu acho que eles fizeram vários vídeos Sobre esse bicho aí, né? Sim, sim E outra coisa, mano Esse negócio da cruz É tipo uma coisa muito marcante, mano Sempre Sempre que alguém acha uma cruz Alguém tem Ela precisa compartilhar com alguém Que achou uma cruz no No Minecraft Pois é, velho Tirar print, coisa e tal É Não sei Tu sente que ele tem que ser lendário? Porque tem outros dois ali Que eu gosto mais, velho É, mano Eu tô, tipo Tu sente que ele tem que ser lendário? Cara, eu acho que Tipo assim Pô, ele é maior que os três Que já estão ali? Não tem seu valor? Eu acho que não, velho Tu acha que não? Que o disco não Que o disco não É, então eu acho que não tem como Colocar não tem seu valor, né? Ué, não tem seu valor tem Só não tem como colocar no mé É, não No mé não Não é não Mas se você quiser A gente pode colocar assim na ordem Por exemplo Ah, esse aqui tem mais valor Que os dois aqui A gente vai colocar aqui na frente Ó, o disco tem mais valor Aí depois vem O leak E é Pronto, acabou Assim? Beleza Deixa eu pensar aqui Ah, agora aqui Esse aqui é o Steve Corrompido Sei lá É, o Steve corrompido Basicamente o que ele faz? Ele, tipo assim Ele não é um Pelo que eu vi Ele não deveria atacar os players Mas ele simplesmente aparece no seu mundo E ele vai bugando o jogo todo Sabe? Tipo, buga a textura de animal Buga a textura de... Até o seu Minecraft quebrar E fechar Caraca, velho Que imundo Vixe maldito Pois é Ele aparece pra destruir o teu jogo mesmo Eu não sei Eu acho que ele é da equipe da Mojang Pra fazer você comprar outro, né, velho Pois é Então, tipo assim Pô, tu tá jogando muito tempo nesse mundo Não quero mais, sabe Vai... Mas ele devia ter aparecido na casa automática já, né Pois é, realmente Isso você tem razão Estranho isso, velho Muito estranho Mas eu acho que, tipo assim Pô, é... O que ele faz é mais prejudicial Que o que isso Porque, tipo assim Além dele dar medo Ele estraga o teu jogo Só que ele também não é muito conhecido, né Tipo, eu demorei pra achar ele Pois é Eu também, quando eu vi ele de primeira aí Fiquei todo torto Sem saber que bicho era esse Ele é um bicho bem desconhecido mesmo Então eu acho que, ó Ele, ele com certeza Não é maior que, sei lá Nem o leak Nem o CDZ Também não é maior que o mistério sombrio Mesmo sendo mais bolado que ele Que o... Aquele bicho vermelho ali? Não Aquele bicho... Eu tô começando a olhar pra aquele Red Steve ali Tô vendo que não faz sentido nenhum Ele tá no merda É, eu acho que tem que descer pro KKKK, né É, e aí vai fazer... Mas aí coloca aqui na frente, né Porque o verde não tem justificativo nenhum É, porque o verde é terrível É O verde também não tem nem sentido E aí esse outro bicho aí Do Steve corrompido Aí ele pode estar do lado da entidade Entidade 1? É É, acho que sim, né Qual? Coloca na frente O Entidade 1 ou o Steve corrompido? O Entidade 1 Ele só quer tretar com a Creative Squad Esse pai, ele é até um dos participantes de lá Que virou a entidade Ou não É, não sei Sei lá, velho Porque já esse bicho aí não Esse bicho aí é mundial Ele pode aparecer no seu PC do nada Ou será que a entidade pode aparecer no meu PC aí? Eu tô falando um pouco E agora? Eu não sei, realmente Eu não pensei nisso É, mas olhando assim Você ficaria com mais medo Se qual aparecesse pra você? Nossa, com certeza o bicho que burga o mapa Que eu vou ter que comprar outro Outro Minecraft Pô, então Então acho que vai Acho que isso conta um pouquinho mais, né Conta bem mais, né Então vamos colocar aqui Esse aqui é o The Miner, né Ele A lenda dele é que, tipo assim Ele praticamente é aquele Aquele que faz aquelas minas abandonadas Que tem lá Não É Pois é E aí, tipo assim Ele ficou preso Teve um desmoronamento E isso matou ele E aí ele fica rodando as minas do Minecraft E tipo assim Ele é neutro Se você for atacar ele Ele vai te atacar Mas se você não atacar Ele não vai te atacar Mas ele também não vai te ajudar em nada E ele não vai atrás de você Caraca, velho Mas esse bicho é da hora Tem que ter no Minecraft normal, velho Pô, eu também acho, mano Eu também acho Seria interessante, velho Gostei dele, velho Pena que eu não conhecia ele direito Então eu já não acho ele mé É Tu não acha mé? Não acho mé Eu acho que, pô A história dele é muito interessante Eu acho que ele tem o seu valor Por causa da história Aham Se ele trocar esse item Que nem um village Nossa, esse ele é muito bolado E aí, então tem o seu valor? Tem o seu valor Beleza Bom, agora nós chegamos aqui No Entidade 33 Incrível esse aqui Esse aí é o melhor de todos Não tem discussão, né? Não tem Muito bolado, velho Pelo que eu me lembro da história dele Ele era um cara da Mojang Que foi demitido E que rolou uns boatos loucos De que ele ia Hackear a conta Roubar a conta E não sei o que Entra no seu Minecraft E hackear seu PC Roubar o cartão de crédito Nossa Eu fiquei com muito, muito medo Na época Muito, muito medo, velho Porque eu realmente acreditei Que ele fosse fazer alguma coisa assim Eu ficava com maior medo Que eu durar mesmo, ó Nossa, mano Mas tinha o povo que falava mesmo Ele vai roubar seu cartão de crédito E vai hackear seu PC e tal Eu ficava, caraca, velho Que isso, velho Não, eu não sabia dessa história Como é assim, mano? Pô, realmente, mano Eu ficaria com medo disso Se essa história fosse verdade Não, não tem jeito, mano Vai ser o primeiro lendário aqui Caraca, bolado Nossa, velho Agora temos aqui o Irani B Tipo assim Ele é basicamente o Steve Só que um dos olhos deles é assim Cara, de verdade Eu não achei absolutamente nada Sobre o Irani B Só que Tipo Eu sei que tem gente que conhece Mas eu não Tipo, não achei Procurei, procurei e não achei Então, tipo Sei lá Eu acho que Aqui eu até coloquei uma foto mais assistadora Mas ele, na verdade, não é só uma cabeça Ele é realmente o Steve com o olho Tem até uma versão Que não é o olho do Herobrine É o olho, tipo Com um negócio verde Rapaz Esse bicho aí Eu tô achando muito KKKK O que ele faz no mundo, velho Não sei Eu não sei o que ele faz, velho Também não sei não Eu não conheço esse bicho aí Eu só coloquei aqui realmente Porque, tipo assim As pessoas conhecem Então, tipo assim Galera, se vocês conhecerem Esses Steve's aqui E o Irani B aqui Fala aí nos comentários E a gente vai, tipo Talvez a gente vai Tirar essa injustiça de alguma forma Mas até esse momento A gente não sabe nada Então, tipo Acho que não tem jeito, né Vai ter que ir pro KKKK É Então, bora lá Agora, mano Esse aqui não tem, né Esse aí é muito bolado, velho Esse daí já é Já é incrivelmente bolado Só dele aparecer naquela Entra do Tozercraft toda hora, velho Nossa Cara, é É uma das maiores lendas De todos os jogos De todos os tempos, mano Quem é que não conhece o Herobrine? Pois é, velho Quem não conhece Outro dia eu tava indo na padaria E o menino lá falando Ah, não sei o que Do Herobrine É a lenda do não sei o que Do Minecraft Eu fiquei Oxe, porque esse menino Tá falando do Herobrine? Pior que é verdade mesmo Ele tava lá falando Não, e aí E aí, tipo assim Você Você vai pensar aqui Cara, esse disco aqui Só tá em primeiro De... Tem seu valor Porque a história dele É ligada ao Herobrine Pois é, velho Pra tu ver Quão bolado ele é, velho Aí não tem como, mano E aí, tipo assim Ele vai ter que ficar aqui na frente Do Entidade 303, né? É, entendi O Entidade dá mais medo Porque rouba o cartão de crédito Mas o Herobrine Também dá medo pra caramba Não, pô Dentro do Minecraft Qual você ficaria com mais medo? Se visse o Herobrine Ou Entidade 303? O Entidade Porque ele roubaram o dinheiro Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Peraí que eu ia matar o PC, velho Pensando assim É, não vai interferir Nada fora do jogo Qual você ficaria com mais medo De viver dentro do Minecraft? Tipo, de surpresa Ah, o Herobrine Herobrine? Também Se for interferir só dentro do jogo Sem ser na minha vida É, o Herobrine É, então beleza Agora eu deixei o melhor pro final, mano O Atlas Isso aí O mito Eu cortei totalmente errado aqui Mas é o Atlas Aham, tô vendo ele ali O Atlas e o Cadres ali do lado Mano, é, o Cadres, é verdade Por mim, eu já sei onde colocar Tu já sabe, velho? Já sei Eu colocaria aqui, ó Caraca, tu colocou uma carinha lendária Não dá porque é o máximo dois Mas aí eu vou... É, não consigo Vamos deixar aqui por enquanto Eu acho que, ó Se o Atlas, ele fosse, tipo Se ele tivesse aparecido mais Tivesse ferrado mais o mapa Quebrado construção, coisa e tal Com certeza eu colocaria Ele não tem seu valor Mas por ele não ter feito coisas Essas coisas Ah, eu acho que ele ficaria Entre o métro e o seu valor, velho É, mano Porque, tipo assim Pra gente Pra gente Ele tem seu valor Mas não tem o seu valor Tanto quanto esses daqui Com certeza não Ele é, tipo Ele é bem parecido com a entidade, né, velho? Ele é muito parecido com a entidade Ele é bem parecido Ele só tava lá no nosso mapa Lá, ferrando as coisas Mas... Ah, é! Ele até postou vídeo no YouTube também, né, velho? Ele postou É, ameaçando Vídeo e tal Falando que queria ferrar o Engrenados Alguma coisa assim Ou fazer a gente ficar maluco Pois é, mano E tipo assim Ele é específico do Engrenados, tá ligado? E olha só, galera Engrenados acabou E a gente até hoje Não sabe quem é o Atlas A gente não... É fogo, velho A gente até consegue supor Algumas pessoas Que podem vir a ser o Atlas Mas a gente não tem certeza É, não tem como Tipo, a gente procurou tudo Todas as pistas A gente não sabe quem é o Atlas A gente supõe Mas não sabe quem é Aham Até porque Mesmo que a gente chegue na cara do Atlas E fale Você é o Atlas Ele fala Não, eu não sou o Atlas E aí não tem como a gente dizer Que realmente ele é A gente não consegue Pois é, não tem prova suficiente Não tem Aham Então, tipo assim Não vai dar pra colocar ele no lendário Infelizmente Por mim, colocava E tem seu valor Ele tá abaixo desses, né? Tá Tá abaixo desses aí Mas a gente pode colocar ele no mer Só que em que posição A gente colocaria ele no mer? Ih, rapaz Ele tá do lado da entidade, né, velho? Ele tá do lado da entidade Bom, a entidade Ele tá fazendo mais coisa, né, velho? Mas o Atlas Ele era mais medonho Do tipo de querer fazer a gente enlouquecer E outra coisa Ele não quer fazer o povo enlouquecer É, e o Atlas Ele chegou primeiro É, o Atlas chegou primeiro mesmo, velho Pô, velho Pelo fato do Atlas Querer fazer a gente enlouquecer Ficar doidão E começar a destruir o mapa Coisa e tal Eu acho que ele é mais interessante Que a entidade A entidade, ele não faz isso A entidade, ele só aparece E faz o negócio lá Tipo, pior que eu não conheço Tanto a entidade Pra fazer uma comparação legal É, eu também Eu também não conheço Se eu conhecesse a entidade mais Eu poderia, ó Defender ele, velho É, pois é Mas eu acho que a gente colocar aqui Fica justo, não fica? Ele não vai ficar acima Do que vai bugar o seu PC Mas acho que aqui fica justo Fica, fica, fica Eles estão mais ou menos No mesmo nível É Então, beleza É isso Esse aqui é o nosso ranking É mesmo Eita, pega Olha só Que susto Notícia insana, velho Notícia de última hora Acabo de descobrir aqui, ó O Geleia é a entidade 1 Que história é essa, mano? Que? Como assim? Tô vendo aquela thumb Do vídeo do cara do Shin, velho Ele tá dizendo que o Geleia É a entidade, velho Rapaz Pô, com essa notícia de última hora Virou o jogo? Será que virou o jogo? Ah, mano Eu não queria que virasse Mas, pô, essa notícia aí é complicada Caraca, velho E o Entidade, ele ainda tá atuando, né, velho O Atlas, ele não tá fazendo mais nada É, o Atlas É porque a série também acabou, né? Não tem jeito Ah, mas o Atlas, ele parou de fazer as coisas No meio da série também Esse malandrinho aí É, mas ele aparece quando quer também, né? O Entidade, ele aparece lá o tempo todo O Entidade é mais trabalhador Fica empatado os dois aí, mano Então tá empatado Mas aqui no print eu vou querer que fique o Atlas na frente Bom, então é isso, galera Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Já comenta aí qual vai ser o próximo tema Que provavelmente não vai ser o que vocês comentaram Porque a gente já pretende gravar outro Caso a série dê certo E aí já sai, sei lá Quando for pra sair Caramba Mas comenta aí se vocês gostaram E se vocês querem que continue essa série Porque, assim, eu acho que é muito interessante, mano É, tipo, fazer esse tipo de vídeo aqui O que que tu acha, Drax? Pois é, muito da hora, velho Ficar rotulando os outros Falando esse aqui é legal Esse aqui é ruim Esse aqui é um cocô É interessante Tu leva várias discussões legais Tipo, tu não sabia do lance do cartão de crédito da Entidade Agora que tu sabe, se tu vê, tu vai ficar Pois é E eu aposto que muita gente não conhecia Algumas lendas que tão aqui, né Aham Tanto que nem a gente conhecia Mas tava aqui Pois é, velho Bom, então Eu vou tentar chamar o Drax Pra participar de todos os vídeos dessa série Que vai ficar legal, mano Esse formato É, todos que eu conseguir participar Eu participo Beleza, beleza Então comentem aí E deixa o like no vídeo Passa no canal do Drax E é isso, galera Até a próxima Falou Falou